Boa noite! Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quinta-feira. As principais bolsas mundiais encerraram o dia sem direção única. Mesmo com a agenda recheada de indicadores positivos da Europa, o dado dos Estados Unidos de que o setor de serviços recuou para 48,7 pontos em novembro, prevaleceu nas principais praças acionárias. Diante disso, as bolsas norte-americanas fecharam com queda. Além do indicador ter vindo negativo, os investidores agem com cautela à espera da divulgação de indicadores de peso nesta sexta-feira. No mesmo sentido, os índices europeus terminaram sem tendência definida, mesmo com a notícia de que o índice gerente de compras na zona do euro aumentou para 53 pontos em novembro. A alta dos índices acionários foi ofuscada pelo dado negativo dos Estados Unidos. Por aqui, após a Bolsa Brasileira ter encerrado o dia anterior com a maior pontuação, o Ibovespa terminou com leve baixa de 0,44%. Em um dia apático, os investidores decidiram nem comprar nem vender, buscando estabilização dos preços e adotando cautela à espera dos dados oficiais de emprego nos Estados Unidos. Por sua vez, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires terminou em terreiro negativo, com queda de 0,34%. Nas commodities, o barril do petróleo terminou sem direção definida no mercado internacional, repercutindo dados norte-americanos. Na renda fixa, as projeções de juros embutidos nos certificados de depósito interfinanceiro fecharam com avanço. O DI, com vencimento em janeiro de 2011, apontou taxa anual de 10,39%. No câmbio, a moeda norte-americana fechou em queda, vendida a R$ 1,70. Esta é a terceira sessão seguida em baixa. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho